O povo é muito importante, mas não é Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo escolheu o barrabás. É uma boa meditação, se nós nos sentirmos tentados, em algum momento, pelo democratismo, nos lembrar disso. Provavelmente a mesma multidão que no Domingo de Ramos exaltou o Nosso Senhor entrando em Jerusalém triunfante, com os ramos de Palma, de Oliveira e de Palma, a mesma multidão, na Sexta-feira Santa, cinco, seis dias depois, disse, não este, mas barrabás, e pediu a crucifixão de Nosso Senhor. O povo, por importante que seja, é frequentemente sujeito a manipulações. Nós lemos no Evangelho que os príncipes dos sacerdotes, os elementos do Sinédrio, a elite do povo hebreu, conseguiu, nós não sabemos muito bem qual foi a técnica usada, mas conseguiu incutir naquela multidão reunida no pretório de Pilatos, a ideia de clamar pela crucifixão de Nosso Senhor. Os próprios evangelhos nos mostram que essa ideia de dogmatizar a vontade popular como único meio de legitimação do governante, do poder político, é temerária, é perigosa. Se o Congresso Nacional disser que um idoso em estado terminal, em doença muito grave, já não está mais vivo, então tudo bem, porque o Congresso Nacional é o representante do povo, e todo poder emana do povo. Não, não. O povo pode poder muito, mas não pode tudo. também o povo deve estar submisso a Deus. Qualquer poder humano deve estar submisso a Deus e a realidade, a realidade natural da criação de Deus. Há uma lei natural, resumida no decálogo, resumida nos Dez Mandamentos, de modo que nenhum potentado, nenhuma maioria, nenhuma unanimidade de povo pode revogar uma verdade que é não matarás, não matarás, não cometerás adultério. Há uma realidade da natureza do homem, natureza criada por Deus.